Vamos nessa. O Supremo Tribunal Federal impôs ontem a maior derrota, a Operação Lava Jato. A Corte formou maioria em torno de uma tese que pode culminar com a anulação de uma série de sentenças, incluindo a que levou o ex-presidente Lula à prisão. Por sete votos a três, os ministros do STF decidiram, grosso modo aqui, que réus delatados tenham o direito de falar por último nos casos em que há também réus delatores. Resumir bem, Zé Maria Trindade, só para a gente partir aí, né, para o entendimento do assunto, para levar para o ouvinte o entendimento do assunto que a gente vai tratar aqui. Bom dia para você aí em Brasília, meu camarada. Salve, muito bom dia, bom dia a todos. Olha, é isso mesmo, é o Supremo se firmando como um tribunal político. Sempre foi, mas era escamoteado, era ali no segredinho e agora não, escancarou as portas para a política. Recentemente o presidente Dias Toffoli recebeu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que reclamava daquela operação da Polícia Federal na sede do Congresso. E aí o ministro Dias Toffoli prometeu conversar com os colegas. Isso era até então uma competência do Congresso e de um líder de partido político. Conversar, se entender, o Supremo sempre foi, pelo menos externamente, a competência de analisar o controle constitucional. E ontem, Edgar, o que nós vimos, o que nós assistimos, foi um debate político. Debate sobre corrupção, críticas e defesas e nada sobre matéria constitucional, que é o principal objetivo do Supremo Tribunal Federal. Eram habeas corpus. Ninguém se lembra do impetrante do habeas corpus, né? Todo mundo se lembra do debate político e daquela dissertação longa dos ministros. De um lado, o ministro Barroso falando sobre a corrupção e sobre o que a gente já falou aqui, né? De fraude na democracia. Do outro lado, malabarismos. Dizendo que, na verdade, não havia nenhuma possibilidade do réu delator ficar na mesma condição do delatado, porque o delator tem que acusar e tal, para justificar a tese que foi vencedora. Agora, por incrível que pareça, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, teve ali um lampejo de sensatez. Deixou a decisão final para a semana que vem. Sabe por quê? Porque, a partir de agora, eles vão ouvir a sociedade. Eles vão ouvir as repercussões, que serão muitas, sobre essa decisão. Edgar, não é o único ponto que o Supremo terá que analisar sobre a Lava Jato. São vários. Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e, principalmente, um pedido do ex-presidente Lula, né? De que o caso dele foi pinçado e que o então juiz Sérgio Moro não seguiu a ordem de entrada dos processos nos tribunais. Então, nós vamos ali ver e assistir muito embate Supremo versus Lava Jato. Então, o resumo é o seguinte. A maioria do Supremo está formada para garantir que o réu delator não tenha o mesmo espaço do réu delatado. O réu delatado fala por último. Agora, os ministros vão se entender e não analisar a Constituição, mas se entender de que forma isso será aplicado. Sim. O Zé, era uma coisa que não tinha, não existia, né? Portanto, que está havendo essa discussão aí, né? Que gerou toda essa celeuma, porque envolve casos célebres no Brasil, como eu citei aqui, do ex-presidente Lula e tal. Mas você analisando a parte a tudo isso, Zé, não parece lógico, não parece uma simetria, inclusive, ao que o acusador recai, o ônus da prova? Quer dizer, se você está como delator, dois réus ali, um delatado, um delator. O delator tem que provar, porque aquilo que ele está falando é verdade, com documentos, enfim, com e-mails hoje em dia, essas coisas digitais, tudo. Não seria lógico entender que quem está sendo acusado teria que ter lá a última palavra e falar, pô, peraí, é disso que você está me acusando? Não, então está aqui, isso não é verdade. Parece natural, né? Você analisando com um distanciamento, que as coisas se ordenassem dessa maneira. Não foi como elas foram conduzidas nesses casos, né, Zé? É, esta é a novidade. É que os ministros estão considerando o réu delator como parte da acusação. Um acessório da acusação. E a tese do Alexandre de Moraes é exatamente nesta linha. Ele dizendo de que, para que o delator seja aceito como tal, ele tem que propiciar ao Ministério Público ganhos em condenação. Então, ele passa a ser o interessado em condenar o outro réu. Só é diga que é verdade que uma legislação nova, a que regulamenta a delação premiada, né, mas é que sempre existiu esse tipo de embate em todos os julgamentos. Mesmo quem não faz delação, às vezes entra em conflito com os outros réus e tenta jogar a culpa para o outro réu, né? Então, isso sempre existiu nos tribunais e nunca houve nenhum tipo de diferença nas alegações finais. E lembrando que a alegação final não traz novidades, é só um resumo final, não apresenta provas novas. É só um resumo de cada setor ali para que o juiz tome a decisão. O Caio, a partir da instituição da delação premiada, um instrumento que poderia facilitar, você acha que a gente está incorrendo aí mais confusão já no conturbado cenário da justiça brasileira? Essa confusão é artificialmente inflada por um tribunal que se apequenou, né? Ontem, ao tomar ciência dessa situação e observando aí o voto de alguns ministros, eu expressei aí toda a minha indignação e tentei sintetizar o meu sentimento no Twitter, né? Eu coloquei lá no boletim Coppola, abre aspas, era uma vez um Supremo Tribunal Federal que se tornou um pequeno parlamento autoritário com um enorme balcão de atendimento reservado aos interesses dos poderosos e opressores. É isso que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Para que o ouvinte dimensione o tamanho do absurdo chancelado pela maioria dos togados, assistam à íntegra do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. E eu faço esse elogio com a isenção de quem talvez seja o maior crítico do progressismo do ministro Barroso, né? Na sua ânsia legislativa sobre temas como drogas, sobre temas como interrupção artificial da gravidez, né? O aborto. Mas, no tocante ao combate à corrupção, as ações do ministro são irretocáveis, né? Ele é um gigante, ele é uma voz gigante, na verdade. E mais, ele teve coragem de interpelar e contrapor o senhor ministro Gilmar Mendes descrevendo o seu caráter e lavando a alma do povo brasileiro que, em última análise, é a vítima da corrupção. E é quem está sendo representado pela Força-Tarefa da Lava Jato. Procurem no YouTube a discussão entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso vai fazer bem pra vocês. Agora, eu queria chamar a atenção do ouvinte para uma coincidência inacreditável. É uma coincidência inacreditável. Quando a gente fala da cleptocracia, né? Ou seja, da articulação dos poderes pra sua auto-perpetuação no poder. Olha isso só. Pra quem não sabe, o site The Intercept Brasil ainda existe, né? Embora o Glenn esteja aí um pouco mais tímido, né? Em decorrência das suspeitas da sua participação na violação da privacidade alheia e eventual conluio com a quadrilha de hackers. Pois bem, quarta-feira, 25 de setembro, na véspera desse julgamento ilegal no plenário do STF, certo? Que tem o condão de literalmente anular a Lava Jato, o site The Intercept vazou conversas que supostamente apontavam uma proximidade supostamente indevida entre o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, o senhor Deltan Dallagnol, e o ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso. Olha que coincidência! Na véspera do julgamento, ou seja, qual que é a ideia aqui? Fritar o paladino anticorrupção no Supremo na véspera de um julgamento em que ele, como estudioso do processo penal que é, certamente decidiria em favor da Lava Jato. Aí eu te pergunto, ouvinte, se você fosse o jornalista em posse de um furo que envolve o coordenador da Força-Tarefa e um ministro do Supremo Tribunal Federal, você aguardaria tanto tempo para vazar essa conversa? Esse é o furo do século. Esse é o furo do século. É muito mais relevante, teoricamente, do que qualquer outro vazamento da Lava Jato, porque envolve não só o coordenador da Força-Tarefa, como também o alto escalão do judiciário. Portanto, você percebe como a Vaza Jato é simplesmente um movimento político. E o que me impressiona na imprensa é que já não estamos mais falando dos vigaristas da adversativa, para usar a expressão do professor Augusto Nunes, que ele falava o seguinte, sou a favor da Lava Jato, vírgula, mas esses são os vigaristas da adversativa. Eles já abandonaram isso, já são a favor da anulação da Lava Jato. E isso é tão absurdo do ponto de vista processual. Vamos bater alguns pontos. Primeiro, não existe nenhum dispositivo legal que corrobore essa tese absurda de uma diferença temporal nas alegações finais do réu delator e do réu delatado. Até porque, olha só, ambos são réus. Não é assistente de acusação. As leis, seis anos de prática forense, e ninguém nunca aventou essa possibilidade. Esse habeas corpus, que foi para o Supremo, só porque se trata de pessoas poderosas, é um diretorzinho aí da Petrobras, que embolsou só 30 milhões de reais do dinheiro da estatal. Só isso. Esse habeas corpus só chegou no STF porque, como eu disse, atende a interesses poderosíssimos. Poderosíssimos. E mais, essa argumentação foi feita na primeira instância. Obviamente foi rejeitada, porque não tem pertinência jurídica. Como que o juiz vai determinar um procedimento processual que não consta de lei, pessoal? Como? Como? Vai para a segunda instância. O desembargador decidiu monocraticamente de tão absurdo que é o pedido. O advogado insiste. Vai para o tribunal recursal. STJ. O STJ dá risada dessa argumentação e rejeita ela também. Ou seja, o único tribunal no Brasil, o único tribunal que abraçou essa causa, é o STF, adepto da doutrina laxativa, a serviço dos grandes poderosos desse país. Então, atentem para isso, ouvinte. Essa mídia militante em conluio com setores da cleptocracia, no alto escalão do judiciário, atuando em parceria para liberar mais de uma centena de réus e varrer, varrer todos os esforços de combate à corrupção. É muito sério isso que aconteceu. É uma vergonha. E eles sabem disso. Tanto que o Dias Toffoli, de maneira muito astuta, parece estar seguindo o caminho da ministra Carmen Lúcia. E o que ela apontou? Ela, de certa forma, amarelou em relação ao seu voto anterior do caso Bendini. O que ela disse? Eu concordo com a tese de fundo, mas rejeito o caso aqui, porque não houve prejuízo ao réu. Que era a minha argumentação. Muito refutada. Quando eu viro e falo, olha, existe um princípio no direito, que é o pas de nullité sans grif. você não anula ato processual que objetivamente não tenha prejudicado o réu. O que acontece? Nas alegações finais de primeira instância, você tem, na segunda instância, a oportunidade de apelar. Portanto, ainda que houvesse um elemento que a defesa não contrapôs, certo? A defesa do réu não delator, não contrapôs, na segunda instância, ele já teve oportunidade de apelar. E, assim, pelo menos, pelo menos, que o STF faça só uma meia sacanagem. Que é o seguinte, olha, quando não foi verificado prejuízo ao réu, o processo não volta para a primeira instância. Porque, obviamente, se na segunda instância for corroborada a sentença da primeira instância, não houve qualquer prejuízo ao réu. Então, assim, eu peço desculpas pelo tom mais exacerbado, mas isso é um absurdo, é uma vergonha. Esse STF é uma vergonha nacional e não à toa, essa foi a hashtag, foi o trending topic de hoje. STF, vergonha nacional. Ô, Zé, bom, vamos lá. Agora eu não posso correr, agora a gente tem que falar. Não, tem que, os lados têm que ser postos aqui. Ninguém defende lado nenhum, ninguém está de lado nenhum, mas esse esperneio pelo qual a gente passa, eu vejo com tristeza. Eu já avanço logo de cara dizendo aqui. É triste constatar que heróis, outror heróis, se incorreram em ações que barraram a ilegalidade para conduzir um processo. Eu entendo isso. Eu vou discordar do nosso Augusto Nunes aqui, embora o admire, pela carreira que tem, pela trajetória que tem, pelo caminho que já percorreu, muitas vezes discordando das coisas que ele fala, mas tendo nele uma pessoa, um amigo aqui dentro da Jovem Pan, essa coisa da diversativa, né? Eu sou a favor, mas eu acho que as coisas têm que ser olhadas como elas são. Óbvio que ninguém pode ser a favor da corrupção, óbvio que a gente tem que entender que pela primeira vez na história do Brasil, criminosos de colarim branco foram colocados na cadeia e que sistemas de corrupção ali, impregnados dentro do Estado, perpetrados pelo PT e seus líderes, foram destruídos, foram desmantelados. Mas de que maneira? A que custo? A questão e a frase, e a demanda, eu falo em italiano, a pergunta que fica, é assim, vale tudo para você chegar à lei? para você entender e pôr em execução e fazer justiça? Oras, veja, criminosamente ou não, áudios que foram obtidos de maneira criminosa, tudo, eu entendo que pouco interessa. É o acessório aqui desse nosso discurso, desse nosso embate. O que a gente tem que entender? Ora, quem publicizou, publicizou porque viu ali um interesse do cidadão saber, dos seus leitores, das pessoas saberem. Vários outros órgãos da chamada imprensa, grande mídia, tão combatida por esse governo, aderiram e acharam relevância e interesse público em divulgar esse material. Se os procuradores conspiraram, manipularam, direcionaram, cometeram atos à margem dos regimentos previstos no Código de Ética da Magistratura, ferindo, então, o Estado de Direito de ampla defesa, olha, eu acho que é passível da gente expor isso aí, como sempre fiz. Ah, você defende corruptos. Não, não defendo corruptos. Defendo o devido processo legal e que isso seja levado da melhor forma possível. Pelo que é revelado, pelo pano de fundo que a gente tem, do ministro Sérgio Moro, posteriormente, aceitando um cargo dentro do governo atual, do Jair Bolsonaro. Esse é o pano de fundo. Aí você tem imagens, você tem mensagens de ações pregressas ali que indicam testemunhas pelo juiz, sugerem provas no processo, investigam por escutas ilegais o escritório da defesa, do réu, procuradores que recorrem informalmente, vocês devem se lembrar do nome de Roberto Leal, que é auditor da Receita Federal até 2018 em Curitiba, para tentar aí encontrar alguma coisa em pessoas periféricas dos devidos réus que nem estavam na investigação. Veja, depois do prazo legal, o juiz Sérgio Moro autorizou que a escuta lá o diálogo entre a Dilma e o ex-presidente Lula fosse publicizado, a divulgação da delação de Palocci dias da eleição, se você junta tudo isso e analisa com um tanto de frieza, horas, você vai falar assim, puxa vida, eu que queria que esse combate da corrupção fosse legítimo, foi levado de uma maneira no mínimo suspeita, é a discussão que temos, é a discussão que temos, e nesse caso Zé, somos todos vítimas, Zé, porque de novo eu digo aqui, se esse Glenn Greenwald for considerado um criminoso, um cara que agiu em conluio, tudo bem, para mim tudo bem que a lei determine o seu destino, agora, se esse conluio envolvendo agentes públicos, magistrados, sob a capa e a proteção do Estado, for confirmado, horas, eu acho que aí temos um problema, essa coisa de espernear, dizer, olha, poxa, outrora, o ministro que era bacana, eu gosto desse ministro do STF, agora ele vota de outro jeito, não gosto mais, temos que ter cuidado, não dá para aderir imediatamente a essas coisas, essa é a verdadeira discussão que temos, essa é a verdadeira, nesse discurso, Zé, tem gente mesmo que quer aproveitar isso e chamar lá a Lula livre, tem, busca a base nisso que a gente está falando, busca a Lula livre, vai no Lula, um monte de processo, poxa, mas se o caminho percorrido beirou a ilegalidade, incorreu em ações questionáveis, poxa, triste, hein, que país que vivemos, hein, vai lá, Zé. Pois é, Edgar, você tem toda a razão na reflexão, eu vejo os dois lados, né, se não fica uma coisa, vamos lá, olha, estamos aqui na bandeira, na CBF, olha aqui, vamos para a rua, do outro lado fica, olha aqui o vermelho comunista, esse sistema, esse país, não tem jeito, quer dizer, vamos analisar com um pouco mais de distanciamento? É, olha Edgar, você tem razão na sua reflexão, né, de um lado existe esse raciocínio, de outro, é de que assume 100% a legalidade da operação Lava Jato, né, eu entendo que tem que ter a transparência que você está dizendo e eu sempre preguei por isso, pela transparência, eu vejo isso aí, a mesma história lá de briga com ex-mulher ou ex-marido, se não tiver defeito, eu vou colocar defeito, então alguma coisa assim, a diferença é que eu entendo que houve mesmo ali uma luta, um embate, né, houve exageros de um lado e de outro, a defesa exagerou e fez tudo o que podia, tentou impedir e por encarar adversários tão poderosos, esses presidentes da república, presidente da república no exercício, na época, presidente da câmara do senado, presidentes de partidos políticos influentes, por enfrentar adversários assim que eram adversários, a Lava Jato tinha que usar de todas as armas e usou, a diferença é só a transparência, é que eu admito que isso aconteceu, mas defendo com veemência que isso tenha acontecido, porque se não fosse assim, se não houvesse esse pé na porta, não aconteceria a Lava Jato e o Brasil continuaria nesta corrupção desenfreada em todos os setores, onde um simples gerente da Petrobras devolveu 300 milhões de reais, quer dizer, não podia continuar assim, então foi um ato de guerra, é um ato de guerra e na guerra se justifica quase tudo, não tudo. Bom, Zé, obrigado pelo papo, Zé, bom dia para você em Brasília, qualquer novidade é só chamar a gente, hein? Muito bem, bom dia, bom dia a todos. bom dia a gente, Obrigado.